Mas, Lintinho, você é o mais próximo que a gente tem de ser artista, ou se o BT conseguir ir pro BBB, né? Ah, mas é difícil, cara. Eu fui fazer a minha... O que aconteceu? Eu fui preencher minha inscrição na live, né? Tá, tá. Aí começou umas perguntas muito pessoais, Gal. Tipo assim, conte sua vida. Aí, porra, eu lá não tive pai. Aí começou, ficou um clima meio pesado na live pra eu contar a minha vida, tá ligado? Porque eu não queria ficar na média. Tipo assim, não tive pai, rolou isso, isso, aquilo. Aí a gente falou assim, o clima pesou. Aí eu falei, não, preenche isso aqui mais tarde, guys. Porque aqui tem que falar true, né? Pra mostrar a tua live mesmo, pá. E aí encerrou a inscrição, aí. Aí esse sonho fica pra 2023. Eu acho, BT, que se a gente fizer uma hashtag, se tentar, sabe? Acho que você vai até sem inscrição, pô, senão a gente fica forçando a barra. Entendeu? Ia ser demais. Imagina ver o BT lá, Gal. Cara, é uma coisa, talvez a única coisa, né, velho, que a gente... Que falta, né? É.